Olá, seguidores e internautas de Oliberal, a gente começa mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui com o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, e vai falar um pouquinho com a gente sobre o Ministério, sobre COP30. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado, Gabi. Olá a todos que estão nos acompanhando. Então, ministro, já começo lhe perguntando quais os principais investimentos da pasta do turismo para alavancar o turismo, principalmente aqui na região amazônica? O governo federal compreende que precisamos fazer uma explosão do turismo no norte do país por determinação do presidente da República, inclusive do Ministério do Turismo, junto com a Secretaria de Comunicação da Presidência, prepara uma campanha para fazer com que os jovens do país, especialmente do sul e do sudeste, possam conhecer a Amazônia. Nós vamos divulgar e mostrar os grandes atrativos da região norte para que os jovens, especialmente do sul e sudeste, tenham mais interesse em conhecer a Amazônia. Uma recente pesquisa feita na cidade de São Paulo mostra que viajar dentro do país ultrapassou na vontade popular viajar fora do país. Inclusive, viajar dentro do país está em primeiro lugar na vontade de brasileiros que moram em São Paulo, passando até mesmo nos Estados Unidos. As pessoas têm mais interesse de conhecer o Brasil do que conhecer os Estados Unidos. A recente pesquisa que foi divulgada por um grande veículo de comunicação e nós vamos fazer de tudo para despertar o interesse, especialmente, de conhecer também a região norte. O Estaduto do Turismo tem investido fortemente na região, no Pará especificamente, desde que assumimos a pasta, já foram quase R$ 200 milhões em obras de infraestrutura, outros R$ 220 milhões em obras em financiamento para empreendimentos na iniciativa privada. Então, nos esforçando muito para fazer uma grande COP30 no ano que vem. Com certeza. E, assim, o senhor falou que o interesse dos brasileiros é muito grande em conhecer o país. E o senhor, enquanto ministro, que agora tem se aprofundado com certeza nessa exploração do Brasil turística, quais o senhor acredita que são os maiores desafios para desenvolver o turismo local aqui entre os brasileiros? Bom, nós temos muitos voos internacionais. Estamos trabalhando para ampliar esse número de voos internacionais. Já conseguimos dezenas de novas frequências internacionais permitindo que estrangeiros possam ter mais oportunidade e condições de reconhecer o nosso país. Porém, o que nós temos observado, se você pegar um voo, por exemplo, em Belém, e até Lisboa, você observa que a grande maioria dos passageiros, tanto indo quanto retornando, são de brasileiros. Os voos internacionais têm servido para, na maior parte das vezes, levar o brasileiro para o turismo fora, ao invés de estar trazendo os estrangeiros para dentro do país. Uma proporção de quase dois para um, Gabi. Então, se em torno de 100 milhões de estrangeiros vêm visitar o país, cerca de 12 milhões de brasileiros saem para fazer o turismo fora. Nós estamos focados em fazer com que esses brasileiros que estão buscando fazer o turismo fora do país possam estar dentro do país, fazendo turismo dentro do país. Assim, nós já conseguimos aumentar o número de visitantes internamente. E também o ticket, porque, geralmente, quem viaja para fora do país é um brasileiro de uma condição, de uma classe média ou de uma classe alta, que tem condições de ter um gasto maior nas suas viagens. Além disso, nós já registramos um número maior de brasileiros voando dentro do país. No ano passado, nós quebramos várias marcas, que ultrapassaram os 112 milhões, por exemplo, de bilhetes aéreos vendidos, brasileiros voando dentro do país. O registro também, de número de gastos brasileiros fazendo tribo dentro do Brasil, também bateram todos os recordes. As viagens de carro, de ônibus, também têm superado todas as marcas. Nós não só voltamos aos números pré-pandemia, como também, nesse primeiro quadrimestre do ano, nós já chegamos na metade dos números que tínhamos pré-pandemia. Me mostrando um sinal de que esse ano de 2024 será um ano bastante positivo para o turismo nacional. Com certeza. E agora, voltado mais para a região norte, quais desafios o senhor acredita que são os que mais ali não atrapalham, mas aí desafiam vocês no desenvolvimento do turismo aqui? Nós temos ainda alguma dificuldade com frequências aéreas que estão, já há algum tempo, sendo superadas, mas ainda há um caminho a ser recolhido. E, principalmente, na promoção, na divulgação, na venda do nosso destino. A gente tem atuado fortemente dentro do Brasil, tanto que o fluxo de brasileiros voando dentro do Brasil ou viajando dentro do Brasil aumentou bastante. E também estamos, junto com a nossa Embratul, divulgando a região norte em todas as ações que têm acontecido pelo mundo. Entendi. E ainda falando sobre esses desafios, como o senhor acha que é possível resolver o problema da oferta de voos e altos valores dessas passagens aéreas para municípios aqui no estado do Pará? Importante essa sua pergunta, porque nos permite, inclusive, passar alguma orientação aos turistas paraenses, aos turistas de todo o Brasil, porque eu conheci o Pará. Nós temos observado, através do nosso levantamento, em parceria com a ANAC, do Ministério de Portos e Aeroportos, que cerca de 50% das passagens em todo o país são vendidas por menos de R$ 500. Existem passagens de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 para voar do Brasil? Sim, existe. Mas tem funcionado o sistema, o algoritmo ou o algoritmo de passagem que tem pelas companhias aéreas. Quanto maior for a antecedência no tal voo, você consegue comprar as passagens pelo menor preço. Quanto maior é a proximidade do dia do voo, a passagem fica pelo preço mais caro. Isso me permite, com muita tranquilidade, afirmar que quem compra a passagem em cima da hora financia o preço da passagem de quem se programa com antecedência. Então, se você comprar uma passagem com antecedência de Belém a Brasília, de Belém a São Paulo, você consegue ter acesso a preços de R$ 300, R$ 400, R$ 500. Agora, se você deixar para comprar para amanhã ou para a semana que vem, você corre o juiz e tem que comprar uma passagem por R$ 2.000. Então, se você, turista de qualquer parte do Brasil, especialmente o turista paraense, queira empreender turismo dentro do nosso país, reúne a sua família, converse com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus amigos, e alcança a sua viagem para daqui a 3, 4, 5, 6 meses. E, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir ter preços de passagens aéreas bem mais acessíveis do que se você conseguir em cima da hora. Ótimo. E o governo federal, buscando reduzir o custo dessas passagens aéreas, anunciou o programa Voa Brasil. Quais outras medidas estão sendo estudadas com esse mesmo objetivo? O Ministério de Turismo lançou, no ano passado, o programa Conheça o Brasil Voando, para estimular os brasileiros a comprarem eles, a aéreas e viajar fazendo turismo através da nossa viação civil. Esse programa lançou dezenas de novas rotas de voos no Brasil, dezenas de novas frequências de voos para o Brasil. Esse programa que tem plotado aeronaves com símbolos nacionais e atrativos turísticos em todo o país, tem permitido também que brasileiros possam fazer o stopover. Em várias cidades do Brasil, as principais campanhas aéreas já estão fazendo o stopover. Você pode, em uma conexão, conhecer aquela cidade por um, dois, três dias, antes de seguir ao seu destino final. E também, com dezenas de ofertas, de passagem mais barato, você consegue comprar passagem até por R$ 90, R$ 130, R$ 140, R$ 180, dentro, é claro, daquela orientação de passear pouco, adquirindo passagem por três, por quatro, cinco meses de antecedência. Certo, ministro. E sobre o stopover, não são todas as capitais, nem todas as cidades brasileiras que têm esse recurso. E como foi a, eu não sei se eu posso falar assim, mas a escolha ou a seleção dessas cidades que são como Fortaleza, Curitiba, se eu não me engano, Belém está inclusa, como foi para chegar nessas cidades? Essa decisão é a decisão das companhias aéreas, que são privadas, com a parceria do Ministério do Político. Ainda não são todas as cidades que nós gostaríamos, mas já tem muitas cidades funcionando com essa parceria desse programa. E, principalmente, estamos agora numa próxima fase, que é trazer o turista estrangeiro com essa política também do stopover. O estrangeiro que comprou uma passagem, por exemplo, para o Mato Grosso do Sul, e o Volvo desembarca no Rio, São Paulo, Brasília, ou mesmo Belém, ele vai poder ficar nessa cidade, que ele fez a primeira conexão, ou, de repente, uma semana, por exemplo, e depois seguir para o seu destino final, você tem que comprar um outro bilhete. É a nova fase do programa Político Brasil voando. Certo, ministro. E, voltando a falar sobre o protagonismo do Pará, em discussões sobre a Amazônia, muito em consideração da COP30, que vai acontecer no próximo ano, o senhor sente que isso já tem gerado resultados no setor do turismo aqui no Estado? Bom, sem dúvida. No ano passado, no segundo semestre, nós tivemos a reunião amazônica para discutir o meio ambiente também, fora a Amazônia, com a presença de lideranças da América do Sul, do Mercosul, de toda essa região que vai representar a Amazônia legal, internacional. O simples fato dos dias, dos meses que antecedem a realização da COP30, já tem movimentado bastante o setor hoteleiro na nossa cidade, a frequência de pessoas que estão indo a Belém, quer seja para participar da organização da COP, quer seja por outra razão. Nossa cidade entrou definitivamente na rota do turismo. Belém hoje já é internacionalmente conhecida como a porta de entrada da Amazônia. Entendi. E ainda nesse mesmo eixo, quais informações o senhor tem, informações, dados, sobre, por exemplo, a demanda de hotelaria, do setor hoteleiro? Bom, essa pergunta é extremamente subjetiva. Mas vamos esforçar aqui para tentar responder. O setor hoteleiro em Belém, ele possui muitos poucos leitos, habitações, para receber hóspedes de uma categoria mais elevada, como nós cederemos a alta cúpula da COP, que são o alto nível das autoridades mundiais, reis, príncipe, chefe de Estado, chefe de governo, de todo mundo que vão vir para Belém. O governo federal, em parceria com o governo do Estado do Pará, tem investido muito na solução desse problema. Recentemente, nós fizemos a concessão de um grande prédio público em Belém, que fica ali no começo da Avenida Presidente de Vaga, onde funcionava a antiga Receita Federal. Também estamos liberando uma área ali no porto, onde será construído um hotel de um grande grupo português, que vai também ofertar grandes leitos. Os bancos, estivemos recentemente, capteniados pelo Ministério do Turismo, com o BNDES, BASA, Sudam, Banco do Estado do Pará, Caixa Econômica, e Banco do Brasil e Belém, para ofertar financiamento a todos do setor hoteleiro, que têm interesse em ampliar, melhorar, construir novas habitações, novos leitos. Estamos aí com projetos que devem apertar milhares de novos leitos em Belém, inclusive com a testa que vão ser construída ali na região do aeroporto de Valdecãs. A nossa perspectiva do governo federal, posso falar também, que tive essa conversa com o secretário Walter, que é o secretário nacional para a Corte 30, é que nós já estamos com essa situação de leitos praticamente resolvida, com toda a perspectiva que teremos para 2015 satisfeita. Que bom, ministro. E agora sim, a gente sabe que a COP30 já está e vai movimentar muito mais a economia, principalmente no setor do turismo, aqui na, não só em Belém, no Pará, mas acho que na região norte como um todo. Mas agora, quais são as perspectivas, qual é o plano para manter o turismo aquecido, mesmo após esse evento? Bom, nós estamos com várias ações e uma agenda extensa que desenvolveu o turismo em todo o Brasil, especificamente na região norte, aqui não só para o ministro, é paraense, e o coração fincado nesse estado maravilhoso, os olhares bastante firmes do nosso querido estado do Pará. Recentemente, nós fizemos, por exemplo, independente de COP, fizemos o primeiro grande São João do Pará, o Pará-Raiá, onde foram investidos recursos aqui do Ministério do Turismo, fortemente, foram um evento que reuniu um dia mais de 150 mil pessoas, um evento que durou quatro dias, um evento que não deveu nada para os grandes eventos de São João do Nordeste brasileiro que acontecem nas principais cidades do Nordeste brasileiro. Da mesma forma, nós já temos uma agenda de promoção cultural, de promoções artísticas para atrair turistas de toda a região, para Belém, e também turistas de outras partes do país. Além disso, nós estamos levando a nossa culinária para as grandes feiras internacionais, para as grandes feiras nacionais, e além disso, nós conseguimos ampliar consideradamente o número de ofertas de voos para Belém, ligando Belém a diversas outras cidades do Brasil. Não tenho dúvida que vamos iniciar esse ano de 2024 com números recordes. É isso, ministro. Eu agradeço pela sua disponibilidade, por ter essa conversa aqui com a gente, e agradeço que a gente possa vir falar aqui outras vezes, sobre novos resultados, novos projetos, e é isso. Agradeço muito pela participação. Obrigado, Gabi. Obrigado também à Keila. Obrigado a todos do Grupo Liberal. Parabenizar o trabalho de vocês por uma potentíssima atuação na divulgação da cultura, da divulgação esportiva, da divulgação cultural, da divulgação da economia, da divulgação da política, e agora também falando sobre turismo. Parabéns a todos os jornalistas, repórteres, aos produtores, aos cinegrafistas, aos editores que estão aí por detrás das câmeras, dentro de tudo. Conto sempre aqui com o seu ministro do Turismo, ministro paraense, que está se esforçando muito para honrar, para trazer credibilidade, para trazer competência, para trazer eficiência ao nosso Estado. Com certeza, ministro. E a gente agradece também quem está acompanhando aqui mais essa entrevista. A matéria vai sair no nosso jornal impresso, então se você quiser acompanhar ela na íntegra, é só dar uma lida lá no nosso jornal O Liberal. E também em portal O Liberal, você consegue acompanhar toda essa entrevista na íntegra. Até mais! Tchau!